Olá, crianças, bom dia, sejam bem-vindas à nossa aula. Para começar, vamos para o cabeçalho. Estudamos na Escola Municipal, professora Ana Lúcia de Oliveira Batista. Moramos na cidade de Campo Grande, que é a capital do estado de Mato Grosso do Sul. Olha o calendário aí, dia do mês, hoje dia 14 do mês de abril do ano de 2021. De dia da semana é quarta-feira. Aula de História. Na aula de História, hoje, nós vamos entender melhor qual é a diferença de paisagem natural e paisagem humanizada. Em seguida, faremos uma revisão sobre a cidade e o campo, mostrando a diferença de uma e de outra. Nós já vimos esse conteúdo nas aulas de História e Geografia, só que são fundamentais para resolver os exercícios de hoje. Mas, professora, o que é paisagem natural? Paisagem natural? Já vou te explicar. Paisagem natural é qualquer tipo de ambiente que não sofreu influência humana, mantendo preservado todos os elementos e características típicas da natureza. Como essa cachoeira aqui atrás. O homem, ele não interferiu, ele não modificou. Olha que lindo esse rio. Olha esses animais, essa natureza. Tudo isso, o homem, ele não mexeu, ele não interferiu. É natural essas belezas, essas paisagens. Por isso, recebe o nome de paisagem natural. Diferente da paisagem humanizada. Por quê? São grandes edifícios, trânsito de pedestres e veículos, poluição sonora, visual e principalmente do ar. São os componentes da paisagem urbana. Nesse local, o clima difere consideravelmente do ambiente natural, pois existe uma maior concentração de poluentes, o que pode provocar diversas doenças à população, principalmente doenças respiratórias. Vocês já perceberam que quando vocês estão brincando em praças, lugares arborizados, ao ar livre, a temperatura é bem mais agradável do que em grandes, dos grandes centros, quando você vai no centro fazer uma compra ou lugar onde tem muito prédio? Então, é por esses motivos. Olha só todos esses lugares com prédios, avenidas, carros. Não é verdade? Tudo isso são lugares, são paisagens que foram modificadas pelo homem. Antes era natural e depois o homem mexeu, começou as grandes cidades. Ele interferiu nesse meio, por isso recebe o nome de paisagem humanizada. Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora, para um pouquinho o vídeo e me fala. Manda um WhatsApp explicando qual é a diferença de paisagem natural e paisagem humanizada. Olha que eu estou esperando. E aí, crianças? Já mandaram áudio? Mandaram? Ok. Agora, vamos dar continuidade à nossa aula. Conforme já vimos nas aulas anteriores, nós vamos falar da diferença da cidade e do campo. Já sabemos que a cidade nada mais é que a área urbana de um município. Nela contém prédios, as casas são bem próximas umas das outras, nós vemos as vias asfaltadas. Sem contar no grande fluxo de pedestres e carros e veículos que nelas se encontram. Já o campo nada mais é que a área rural de um município. Olha a diferença. Olha como as casas são bem distantes umas das outras. E nele nós temos a agricultura, que são as grandes plantações. Muitas vezes nelas, encontramos máquinas trabalhando a todo vapor. Bem, crianças, eu trouxe um vídeo para vocês. Espero que gostem. Nesse vídeo, ele vai explicar bem o que se produz no campo e o que se produz na cidade. O trabalho no campo está relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura é o conjunto de técnicas utilizada para cultivar a terra, para obter alimentos, bebidas, medicamentos e matéria-prima. A agricultura evoluiu muito ao longo do tempo, graças a novas tecnologias. A pecuária é uma atividade econômica voltada para a criação de animais, que são destinados à produção de alimento e matéria-prima. Assim como a agricultura, a pecuária também aprimorou suas técnicas, graças à tecnologia. Já o extrativismo é a técnica de extrair recursos da natureza. Ele pode ser extrativismo vegetal, quando a extração de elementos de plantas, tais como seivas, folhas, ervas, madeiras. Pode ser extrativismo mineral, que é caracterizado pela exploração de recursos minerais, como ouro, diamante, granito e água mineral. Ou pode ser extrativismo animal, que é a pesca e caça de animais. A agroindústria, a maioria são instaladas no campo para ficar próximo às áreas de cultivo, criação ou extração de elementos que sejam necessários. Essas indústrias transformam matérias-primas em diferentes produtos. Um exemplo é transformar a cana-de-açúcar em álcool. Agora vamos aprender sobre o trabalho na cidade. Nas cidades, as principais atividades econômicas que encontramos são ligadas à prestação de serviço, como bancos, hospitais, escolas ou ao comércio. Como shoppings, supermercados, restaurantes, entre outros. Há também muitas cidades, atividades industriais, nas quais são produzidos alimentos, vestuários, eletrodomésticos e automóveis. Agora vamos falar sobre os setores econômicos. As atividades econômicas, elas podem ser divididas em três setores. No setor primário, são as atividades que produzem a matéria-prima, como nós vimos o extrativismo, a pecuária e a agricultura. O setor secundário, são atividades responsáveis por transformar as matérias-primas produzidas no setor primário, em mercadorias industrializadas, como automóveis, casas. E o setor terciário, são atividades econômicas de comércio e prestação de serviço, em que os produtos são direcionados diretamente ao consumidor. E nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima.